Dizem-nos que o quadrilátero ABCD é um losango. Temos de provar que a área deste losango é igual a 1 meio vezes AC vezes BD. No fundo, temos de provar que a área do losango é 1 meio vezes o produto dos comprimentos das suas diagonais. Vamos ver o que podemos fazer aqui. Conhecemos várias características dos losangos. Todos os losangos são paralelogramos e também conhecemos várias características dos paralelogramos. Em primeiro lugar, se é um losango, sabemos que todos os lados são congruentes. O comprimento deste lado é igual a este, que é igual a este, que é igual a este. Por ser um paralelogramo, sabemos que as diagonais se vicetam. Sabemos que este comprimento, vou chamar este ponto E, sabemos que BE será igual a ED. Isto é BE, que sabemos que é igual a ED. E sabemos que AE é igual a EC. Uma vez que se trata de um losango, também sabemos que as diagonais, além de se vicetarem, são perpendiculares. Provámos-lo no vídeo anterior. Portanto, sabemos que este ângulo é reto, este também, este também e este também. A forma mais fácil de ver isto é a seguinte. Se conseguirmos provar que o triângulo ADC é congruente com o triângulo ABC, e se conseguirmos calcular a área de um deles, basta depois multiplicar por dois. A primeira parte é bastante simples. Podemos ver que o triângulo ADC, sabemos que o triângulo ADC é congruente com o triângulo ABC. Com o triângulo ABC. E sabemos isso graças ao critério de congruência lado-lado-lado. Este lado é congruente com este, este é congruente com este, e ambos partilham o lado AC. Portanto, isto deve-se ao critério lado-lado-lado. Assim, podemos afirmar que a área, devido a isso, sabemos que a área ABCD é igual a 2 vezes a área de... Podemos escolher um destes dois. 2 vezes a área de ABC. 2 vezes a área de ABC. Porque a área de ABCD, não, vou escrever assim, a área de ABCD é igual a área de ADC mais a área de ABC. Mas como são congruentes, estas duas áreas são iguais, portanto isto é, 2 vezes a área de ABC. E qual é a área de ABC? A área de um triângulo é 1 meio vezes a base vezes a altura. A área de ABCD é igual a 1 meio vezes a base do triângulo vezes a altura, que é 1 meio... Qual é o comprimento da base? O comprimento da base é AC. Vou criar aqui um código de cores. A base é AC. E qual é a altura? Sabemos que esta diagonal é perpendicular aqui, portanto a altura é a distância entre B e E. Portanto fica AC vezes BE. É essa altura. Isto é uma altura. Interceta a base. Num ângulo de 90 graus. Também podemos dizer que BE é o mesmo que 1 meio vezes BD. Vou escrever. Isto é igual a 1 meio vezes AC, que é a base, e a altura é BE, que é o mesmo que 1 meio vezes BD. 1 meio vezes BD. Isto é a área de ABC. É a área deste triângulo maior, desta metade do losango. Mas dissemos que a área total é 2 vezes isso. A área, se voltarmos aqui atrás e usarmos esta informação e esta informação, ficamos com a área de ABCD é igual a 2 vezes a área de ABC, que é isto aqui. E é 2 vezes a área de ABC, a área de ABC é isto. 1 meio vezes 1 meio é 1 quarto, vezes AC, vezes BD. E já podem ver o que vai acontecer. 2 vezes 1 quarto é 1 meio, vezes AC, vezes BD. É bastante simples e é um resultado interessante. Na verdade, há outras formas de calcular a área de um paralelogramo qualquer. É basicamente base vezes altura. Ainda não fiz isto em vídeo nenhum. Vou fazer no próximo. No caso dos losangos, podemos usar esta fórmula, uma vez que é um paralelogramo. Mas também temos este resultado interessante que acabámos de provar com este vídeo. Se conhecermos os comprimentos das diagonais, a área do losango será 1 meio vezes o produto dos comprimentos das diagonais. O que me parece um resultado bem interessante. O que me parece um resultado bem interessante.